Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia quinze de maio, primeiro dia da semana, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos invocar o nome do senhor, começando assim, ó senhor Jesus, ó senhor Jesus, ó senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano, daqui da terra, para as regiões celestiais, portanto, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoquem, dependa desse nome, porque só nesse nome, se eu e vocês perseverarmos, porque ele está acima de todo nome, aí sim, podemos chegar ao reino de Deus, ao reino dos céus, por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nesse primeiro dia da semana, vamos invocar mais, dependem mais do nosso senhor, louvado seja Deus, e depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos a presença de Deus, ardendo dentro do nosso ser, aí podemos abrir a nossa Bíblia, para que Deus possa falar as suas palavras proféticas, essas palavras que nos dá uma direção até a vinda do nosso senhor, louvado seja Deus, e hoje, graças a Deus, domingo, ele pede pra mim, vocês leiam, primeiro Samuel, capítulo dezessete, João oito, vinte e um, ao cinquenta e nove, Salmo cento e onze, e provérbios quinze, onze, leiam com calma, hoje, sabemos que a maioria não vai trabalhar, então, dá pra ler com calma, mas os que forem trabalhar, também dá pra ler um versículo, amém? Este versículo pode salvar tanto a você, como alguém que está mais próximo, louvado seja Deus, e depois que nós lemos esta, a Bíblia, graças a Deus, podemos continuar sim, lendo no alimento diário, alimento diário, graças a Deus, que todos os dias nos traz essas pepitas, bem desfrutantes, bem desfrutáveis, louvado seja Deus, o alimento diário, é o volume, nós sabemos que é o um, cuja a série é, então, virá o fim, ó, Senhor Jesus, e o título geral é, a edificação da igreja, Deus tá querendo edificar a sua igreja, então, vai edificar a sua igreja, eu e vocês precisamos cooperar para a sua edificação, escrito pelo nosso querido irmão Pedro Dong, graças a Deus, um irmão que Deus tem revelado bastante a sua palavra e nós sabemos que o irmão também realmente se abre pra o Senhor, isso é possível, amados irmãos e amados irmãs, eu e vocês se abrir pra o Senhor, pra que ele possa falar a sua palavra e nos dá revelação na palavra, louvá-se a Deus, e o título da semana é a edificação da igreja, hoje domingo, graças a Deus, graças a misericórdia, dia do Senhor, ele vem falar pra nós seus versículos e capítulos, a leitura bíblica, meu coração, Efésios, que já lembram, né gente, mas é bom reler novamente, Efésios 2, 13 ao 14, que diz pra mim, vocês, agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo, graças a Deus, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado, derribado, aliás, a parede da separação que estava no meio, no meio a inimizado, vocês sabem muito bem que nós éramos inimigo de Deus, e ele derrubou essa parede de inimizado entre nós e ele, por causa do seu sangue, louvado seja Deus, por isso, amados irmãos e amados irmãs, nesta manhã, vamos valorizar o que Deus tem falado pra cada um de nós, louvado seja Deus, e são sete, oito parágrafos, aliás, bem desfrutados, e diz pra mim vocês hoje, as virtudes do novo homem são para edificação da igreja, aqui é do novo homem, o homem tem as virtudes que é de Deus, louvado seja Deus, e ele começa dizendo pra mim vocês, antes de participar da edificação da igreja, estávamos longe, não apenas por causa do nosso pecado, mas por causa da inimizado, realmente nós, eu era um inimigo de Deus, aí ele diz, todavia na cruz, Jesus derrubou a parede da inimizado, que existia entre os povos, que os impedia de ser o que? Unidos, nós podemos ser unidos em Cristo Jesus, ser um em Cristo Jesus, a dificuldade de nos relacionar com as pessoas diferentes de culturas, diferentes níveis sociais, diferentes segmentos diferentes, é extremamente prejudicial a edificação da igreja, por isso, amados irmãos, nesse primeiro parágrafo, já está dizendo que vocês precisam estar sempre unidos a Cristo, porque nós temos dificuldades, não tivermos em Cristo, de se relacionar com as pessoas, por isso que é muito bom eu e vocês estar na presença de Deus, para que possamos relacionarmos bem com as pessoas e levar vidas a elas, aí ele diz, a fim de derrubar toda essa diferença, vejamos o que Cristo fez, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes, o versículo, é o que diria fez, antes estavam longe, foste aproximadamente, aproximar, aliás, aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, graças a Deus, o qual de ambos fez um e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da invisalha, em verso, né, capítulo dois, três, nos versículos seguintes vemos que apenas o novo homem obtemos a paz, pois nele não há divisão, nem individualismo, é só no novo homem, é só em Cristo, lembre-se bem aí gente, é nessa esfera de paz que Deus deseja fazer de nós sua habitação no Espírito, amados, vamos gestar o Espírito, é o exército do Espírito que faz Deus habitar em nós, cada momento, ele está realizando esse trabalho de despedir, despedir, aliás, do velho homem e nos revestir do novo homem, essa é a condição ideal para a edificação da casa de Deus, portanto, amados irmãos, não fiquem mais confusos, nós precisamos estar no novo homem, ó Senhor Jesus, eu vou dar um puluzinho até no quarto, tem uma frase que me chama muita atenção, que diz o seguinte, precisamos aprender com o Senhor, a também manifestar compaixão para os, para com os outros, deixando as criticar de lado e procurando compreender as falhas e as dificuldades uns dos outros, pelo exercício, exercício da empatia, portanto, amados irmãos e amados irmãs e vocês, ainda temos que aprender muito com o nosso Senhor, para não ficarmos na velharia, ó Senhor Jesus, aí no parágrafo 5 ele diz, a bondade é importante para a edificação, precisamos ter olhos bons, que não veem maldade, nem querem fazer mal aos outros, é uma divertência para mim e vocês, temos que ter esses olhos bons, como diz no provérbio, né? Ó Senhor Jesus, que os olhos do Senhor, tá em todo lugar, tanto para os maus, como para os bons, lembre-se bem disso, a humildade é vital para a edificação e além disso, é uma virtude que garante a benção de Deus sobre nossa vida, portanto, amados irmãos, vamos ser irmãos e irmãs humildes, vamos ser esses irmãos que realmente relacionam uns com os outros na paz, amém? Louvaste a Deus, aí ele diz, a mansidão impede que pecamos a pecamos a calma e nos entregues a gritarias. Outra virtude é a longaminidade, que significa o que? Ter paciência, claro, todos nós, exemplo, não temos paciência, é verdade, nós mesmos, nós não temos paciência, a nossa paciência, nós mesmos, ela é limitada, constante, paciência constante, ao longo do tempo, suportar uns aos outros, ó Senhor Jesus, de respeito a dar apoio uns aos outros, isto é, eliminar a concorrência em nosso meio, sabe mais amados, suportar uns aos outros, é isso aí, vamos eliminar essa concorrência uns aos outros, vamos se unirmos mais e mais em Cristo, deixar Cristo reinar dentro de nós, para que nós possamos ser um em Cristo Jesus, aí ele diz pra mim e vocês a vida, devemos cuidar dos outros, ajudarmos uns aos outros e não, olha, e não puxar o tapete de ninguém na igreja, não pode haver isso, perdoe, ó, perdoe-se, mutuamente, é uma virtude que está relacionado com o quanto de graça uma pessoa tem com a maturidade de vida e de experiência, então, louvados a Deus, e vocês precisamos perdoar, não devemos perdoar, quando nós perdoamos, com certeza, Deus se agrada, louvado seja Deus, e aqui no parágrafo seis, ele ainda diz, eu estou contortando, portanto busquemos crescer em vida para conseguir perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou, o amor é o vínculo da perfeição, o elemento que jamais pode faltar na edificação da igreja, ele nos vincula e nos conecta e nos consulta, portanto, amados irmãos, está aqui o segredo, é nós, se abrimos para Deus, pedindo Senhor, encha-me em paz do seu amor, ó Senhor Jesus, esse amor ágape, um amor que encobre multidões de pecado, Senhor Jesus, por isso que eu e vocês precisamos estar conectado a esse amor de Deus, aí no sete ele diz aqui, para mim e vocês, fomos convocados para viver em paz, pois somente em tempo de paz, a edificação pode o que? Ocorrer, então se eu e vocês fomos convocados por Deus, para viver em paz aqui na terra, o que devemos fazer? É apenas deixar Deus reinar em nós, amém? Louvado seja Deus, ó Senhor Jesus, e aqui ele diz, ele fala um ponto importante aqui também no parágrafo sério, porém a paz só será a realidade, ó, entre nós por meio do exercício das virtudes do novo homem, então eu já disse tudo, eu e você precisamos estar essas virtudes que já foi falado, ó, em contrapartida o exercício dessas virtudes implica tomar o caminho da cruz, da morte do velho homem, morte do velho homem, homem que é uma decisão que está em nossas mãos e de que devemos tomar todos os dias, lembre-se bem, tomar cruz é todos os dias, temos o poder, amados, de decisão sobre colocar nossa mente no espírito, façamos valer esse direito, Senhor Jesus, nós temos o poder de colocar nossa mente no espírito, como? Ó Senhor Jesus, invocando várias vezes, perseverando neste invocar, é possível gente, é possível, porque nós já temos o espírito e Deus já deu o espírito dele pra mim e vocês, pra nós, realmente viver por ele, aí no fim ele diz, por isso devemos arrancar as, arregaçar as, arregaçar as mangas, viver no espírito, despedirmos do velho homem, revestirmos do novo homem, e assim é de ficar a igreja, aleluias, louvado seja Deus, portanto, amados irmãos e amadas irmãs, não percamos mais tempo, vamos existar o nosso espírito, só através do exercício do espírito, que eu e vocês podemos ter essas virtudes de Deus, louvado seja Deus, fiquem todos com Deus, mas lembrado, hoje é dia do Senhor, é a mesa do Senhor, não percam, todos nós somos seus filhos e seus convidados, amém? Jesus é o Senhor, sim!